Obras importantes às escolas públicas estaduais, envolvendo reformas e ampliações, foram autorizadas nesta quarta-feira no Palácio Piratini. O governador José Ivo Sartori assinou a liberação de R$ 53,9 milhões relativos ao Programa de Autonomia Financeira 2018. A decisão trará investimentos em 349 escolas em todo o Estado, com impacto positivo na comunidade escolar e economia local. Nós estamos falando aí nos três anos de autonomia, somando esse hoje de mais de 350 escolas, de mais de mil escolas da rede de 2.500 dentro desse processo de autonomia financeira e 135 milhões de investimento, tanto em recursos BIRD quanto em recursos de salário e educação. Então, há também parte desses investimentos feitos com dinheiro do Tesouro, através do salário de educação. Nós vamos repercutir aí uma boa parte dos alunos, um universo de mais de 500 mil alunos, que terão benefícios direta ou indiretamente através dessas obras. Também há uma grande repercussão na própria comunidade, porque boa parte dessas obras são realizadas com empresas da cidade ou da região onde se encontram as escolas. Então, também ajudamos a movimentar a economia. Participaram também do ato os secretários estaduais de obras, saneamento e habitação e planejamento, governança e gestão. Agora, entro por processo de transferência, que ainda é feito nesta semana, até sexta-feira. A partir daí, é dado ordem para fazer a licitação, contratação de empresa. Então, nos próximos meses, essas obras estarão sendo executadas nessas 350 escolas do estado do Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto